Ele foi lá, nas duas rodas, nosso amigo Roberto, comprou a bicicleta, mandou montar a bicicleta e falou, agora se virem pra pagar, viu? Ele me ligou, mandando em buscar essa bicicleta, falando que era de Gabi, se eu podia levar uma bicicleta de Gabi em casa, né? Falei, não, posso, meu amigo, Gabi Maria, tô aqui no centro ainda agora. Fui na felicidade achando que Gabi ia ganhar uma bicicleta nova, né, minha com base. Quando eu chego lá, quando eu montei a bicicleta, saí da autopecia, comprou a bicicleta, da loja. Aí ele falou assim, agora tu pode levar pra tua casa, viu? Eu comprei aí, fiado, tu servira pra pagar aí, que agora a bicicleta é tua. Aí eu falei, rapaz, não faça isso não, e aí acabou que, né, eu gostando, praticando, o primeiro pedal, a gente pedalou aqui dentro da cidade, o segundo já foi ali na Polícia Rodoviária Estadual, o terceiro já foi no Benfica, o terceiro já me castigou no Tantiga, Gabi Luiz Ferreira, aí no domingo em seguida já me chamou pra ir na Adalé tomar um mingau, e lá vamos nós.